Sempre descanse de 1 a 2 minutos por série, sempre faça com o máximo de carga possível. É o certo se fazer ou deveria fazer com menos carga e descansar menos tempo? Abdala, está certo o que você está fazendo. Agora, o máximo de carga possível numa condição de execução perfeita, tá bom? Não adianta fazer aquele treino pazímodo, você põe aquela carga e... Parece que você está dançando uma carena, aí é ruim. Mas o jeito que você está fazendo está perfeito, parceiro. Então, vamos lá.